Mano, 100 inscritos. 100 inscritos. Você tem noção do que é isso, gente? Isso é tipo muita gente. 100 inscritos. Queria dizer que se alguém comentar alguma coisa relacionada a essa espinha que tá no meu nariz, vai crescer duas bem na sua testa. Vudu é pra Jacu. Pode continuar o vídeo. São 100 pessoas que clicaram em inscrever-se no meu canal. Isso é tipo 50 vezes 2. Isso é muita gente. E pra essa marca não passar em branco, eu trouxe um bolinho pra gente comemorar. Feliz 100 inscritos. E pra comemorar essa data histórica no canal, o YouTube me mandou um presente que eu vou mostrar pra vocês. Mas antes de eu mostrar o presente, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar no final o que você achou. Agora, enquanto eu como o meu bolinho, vai rodando a vinheta aí, que depois a gente volta. Roda a vinheta. Oi, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Pra você que não me conhece, o meu nome é Felipe. E pra você que já me conhece, oi. O vídeo de hoje é o especial de 100 inscritos. Então, desde já, eu já quero agradecer a cada um que se inscreveu no meu canal, que deixou um comentário, deixou um like, que isso me ajudou bastante. E a gente só tá crescendo cada vez mais e mais. Agora, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, eu vou abrir o presente que o YouTube me mandou aqui em casa. Esse presente veio direto dos Estados Unidos. Mano, sério, não sei nem o que falar. Eu fiquei muito feliz quando chegou aqui em casa e eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer um suspense. Então, antes de eu mostrar a minha encomenda, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Pelo amor de Deus, que isso me ajuda muito e vai fazer o nosso canal crescer cada vez mais e cada vez mais, cada vez mais. Gente, vamos começar pela embalagem. A embalagem tá escrito algumas coisas em inglês que eu não entendo direito, porque eu ainda tô estudando inglês. Pra você que não sabe, eu estudo inglês. Se você quiser saber mais, confere aqui no card, mas vê depois que esse vídeo acabar. Eu vou mostrar pra vocês, mas eu não quero parecer snob ou que eu tô me aparecendo. Ó, a embalagem é essa. Eu não sei se tá focando pra vocês, tá bom? Eu não sei se tá focando direito. Aqui tá escrito, é, Groupe Bamburato. Alguma coisa assim, gente. O meu inglês não é muito bom, mas eu acho que é isso. Eu acho que é Groupe Bamburato. Alguma coisa desse tipo. E aqui embaixo tem o site deles, caso você queira entrar. Eu acho que é um site vinculado ao YouTube. Não sei. Mas vamos abrir, que é o que interessa, né? Aqui dentro vem uma cartinha. Essa cartinha veio diretamente de Los Angeles. Diz assim. Parabéns, Felipe! Você acabou de chegar à marca de 100 inscritos. E nós, da equipe do YouTube, estamos enviando esse presente como forma de recompensa por essa marca incrível. Assinado, equipe do YouTube. Eu vou deixar aqui pra vocês a carta, ó. Pra quem quiser ler com calma. É só tirar um print. Eu não sei se tá focando, tá bom? Foi feita à mão pelo CEO do YouTube Los Angeles. Agora vamos pro que a gente tá mais ansioso e quer ver como que é a placa. Vamos lá? Tchan, 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 tchan... Tchan, 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 tchan... Tcharam! Gente, olha que placa bonita! Tem um símbolo do YouTube. Meu nome... Olha, tá escrito em inglês. Congratulations for Surprising. 100 subscribers. Que quer dizer parabéns por ultrapassar 100 inscritos. Cara, eu tô muito feliz de ter recebido essa placa. É a primeira placa do canal. Obrigado, YouTube, por ter me mandado tão rápido. Eu não sei se eu vou colocar aqui no nosso cenário Que eu não sei se vai caber Mas eu vou guardar com muito carinho essa placa Porque essa placa não é só minha É de cada um de vocês que se inscreveram no meu canal, não é? Pelo que tá escrito na carta Parece que esse é o play de papelão, eu acho Mas depois tem o play de prata O de ouro, o de diamante E o de rubi Vou deixar a placa aqui enquanto a gente continua o vídeo Meu Deus, vou quebrar a placa no primeiro dia Pronto Então gente, pra esse vídeo não ficar tão curto Eu vou contar pra vocês o que eu achava do YouTube antes de entrar Tá certo que eu não tenho tanta experiência assim Mas desse pouquinho de tempo que eu já tô aqui no YouTube Eu posso falar pra vocês que eu aprendi muitas coisas Como por exemplo Quando eu entrei no YouTube eu pensava tipo assim Nossa meu, deve ser muito fácil ser YouTuber É só eu postar um vídeo, falar umas bosta que o pessoal gosta Colocar, editar rapidinho e já era Mas mano, não é nada disso Tem tanta coisa pra fazer Mas tanta coisa que dá vontade de... É tipo assim Você grava um vídeo Beleza Você edita, tudo bonitinho Você vai postar no seu canal Primeira coisa Título O título é muito importante pro seu vídeo Porque como o próprio nome diz, ele é o título É o que a pessoa vai ler É o que vai despertar o interesse nela Em clicar pra entrar no seu vídeo Outra coisa muito importante A thumbnail A thumbnail também tem que ser muito chamativa Porque querendo ou não É o que vai atrair a pessoa visualmente pro seu canal Então se você fizer uma thumbnail meio cagada Meio bosta Tipo as que tem aqui Ninguém vai clicar, entendeu? E também tem aquele negócio do analytics Pra quem não sabe Analytics é uma ferramenta que tem no YouTube Que você pode ver os dados do seu canal Como retenção de público Quantos likes você ganhou na semana Quantos inscritos É como se fosse todos os dados sobre o seu canal Eu achava isso super inútil Porque pra mim era só um negócio assim, ó Sobe, desce, sobe, desce, desce Sobe, sobe, desce Empine, rebola Toda... Eita, Giovana Pra mim era um negócio tipo nada a ver, sabe? Eu achava que era só besteira Mas não é Se você conseguir pegar o jeito Conseguir estudar mesmo sobre o seu canal Ele pode crescer muito Sério, isso ajuda muito Porque ela mostra o que o pessoal tá gostando É mais fácil de ler os comentários Você consegue ver que horas o pessoal entra mais nos seus vídeos Você consegue ver a idade do seu público Dá pra você ver tudo Se você souber estudar o negócio direito Seu canal pode crescer muito Mas eu não faço a menor ideia de como que eu olho aquilo Então eu tô indo meio que, né? Né? Daquele jeito Outra coisa que eu achei que era super fácil Quando eu entrei no YouTube Visualizações Eu achava que conseguir visualização no YouTube Era muito fácil Olha como que eu pensava Você faz um vídeo Você vai num grupo do Facebook Tem 100 mil pessoas Dessa 100 mil Se mil vê o seu vídeo Já tá ótimo, não é? Aí você vai em outro grupo que tem 100 mil Vai em outro grupo que tem 50 mil Vai em outro grupo que tem 1 milhão Só que não é assim não, queridinho Vai achando que é só você mandar pra alguém Que o pessoal vai clicar A maioria do povo caga pra você Principalmente quando você tá em algum grupo Sei lá, falando sobre Como baixar filmes piratas pela internet Não façam isso, pelo amor de Deus Aí você entra num grupo de como baixar filmes pela internet Aí você coloca lá um vídeo assim Como fazer bolo de maçã Ninguém vai estar interessado no que você colocou no grupo Porque o grupo é sobre baixar vídeos Vídeos? Baixar filmes na internet Então pra que o pessoal vai querer ver um vídeo de bolo? Se você que tá me assistindo tem um canal Procura fazer isso Se você que tá me assistindo agora Tem um canal ou quer criar Guarda essa dica Se você fizer um vídeo, por exemplo Como tocar piano em uma semana Entre um grupo de pessoas que gostam de tocar piano Em grupo de pessoas que gostam de música Assim, se você divulgar lá Tem mais chance do pessoal vir ver o seu vídeo, entendeu? Só que comigo não funciona nada dessas coisas É só com os outros que funciona Não sei o que que acontece Porque a gente vê o tutorial dos outros youtubers Eles falam assim Eu cresci meu canal em um mês 100 mil inscritos Como conseguir um milhão de inscritos em um dia? Aí a gente vai lá tentar fazer como que eles fazem Sabe o que que acontece? Nada No máximo é um, dois inscritos a mais e... Porque na verdade esse negócio de youtuber é muito na sorte Não tem como saber quem vai crescer ou quem não vai Porque tem muito canal ruim que faz sucesso E tem muito canal bom que não faz sucesso Porque ninguém conhece Tem um canal que ele é muito bom Que ninguém conhece, infelizmente Mas ele tem um conteúdo muito legal Que se chama Felipe Paiva Você já ouviu falar? Pesquisa aí Coloca Felipe Paiva no YouTube E clica no menino de preto Que tá com fundo roxo O canal dele é incrível Vocês vão amar Meu Deus Meu cenário tá caindo tudo Eu tenho que arrumar isso daqui Mas é que dá uma preguiça de arrumar Porque tem que colocar a fita Aí Não Se as fotos tiver caída Vai ficar caída e é nóis Outra coisa que eu aprendi no YouTube Nesse tempo todo É responder comentários Às vezes parece besta Mas sempre que você responde um comentário Parece que incentiva mais a pessoa A ver seus outros vídeos, sabe? Porque meio que ela pensa assim Pô, meu O cara respondeu o meu comentário Então ele é uma firmeza Então eu vou assistir os outros vídeos dele Tá ligado? Yo Tipo assim Quando você responde um comentário Você tá interagindo Pode fuçar aqui no canal Em todos os vídeos A maioria dos comentários Eu respondi Coloquei um coraçãozinho do lado Que eu amo fazer esse negócio Que tem comentário que eu cago de rir Que vocês colocam Mentira, não tem não Mas todo YouTuber fala que ri Então eu vou falar que eu dou risada também Outra coisa que eu aprendi no YouTube Que é um saco Várias vezes Mas várias vezes Várias vezes que você tá gravando Provavelmente alguém vai vir te atrapalhar É sério Várias vezes eu tô gravando E vem alguém me atrapalhar Mas eu não tô falando do tipo Vim alguém aqui de casa É de tipo assim Eu tô falando com vocês Aí do nada passa uma moto Na rua Ou então passa um carro tocando funk Vai sair aqui Eu não acho isso legal Porque eu não tenho microfone ainda rico Pra poder pegar só o meu áudio Então ele pega o áudio de Enfim, vocês entenderam Também tem as vezes as vizinhas Que ficam gritando aqui Eu não sei que macumba que dá, gente Eu vou gravar um vídeo As mulheres botam a cara pra fora da janela E ficam assim Oi, fulano Aí o outro vizinho faz Aí fica nesse Meu, isso é muito chato Porque a gente tá tentando gravar um negócio da hora Só que, meu Nossa, isso é muito chato Sério Outra coisa que eu aprendi com o YouTube Gravar não é fácil Sério Eu achava que gravar vídeo Ia ser a parte mais fácil do canal Só que não é Olha o meu primeiro vídeo E olha agora No primeiro vídeo eu tô tipo assim Oi gente, tudo bem? Meu nome é Felipe Pai Se inscreve aí no meu canal E tá bom, tá? As vezes eu tô com a câmera desligada E eu fico treinando no espelho O que eu vou falar Pegando algumas ideias Aí eu tô mó assim Não sei o que Vou gravar Vou gravar Vou ligar a câmera Liguei Oi galera Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe E se inscreve aí É tipo isso, sabe? É um negócio muito estranho Dá uma timidez gigantesca Mas se você for olhar o meu primeiro vídeo E for olhar esse agora Você vai ver que eu já perdi muito da minha timidez E vai por mim Vai piorar e muito Porque quem me conhece sabe Que eu sou uma pessoa muito sem filtro Eu tô fazendo educado, né? Porque mamãe está assistindo Oi mamãe Então a gente tem que fazer a linha educado, né? Mas eu sou uma pessoa muito sem filtro Quem me conhece sabe É porque eu ainda tô um pouco tímido Com esse negócio de gravar vídeo Mas espera daqui uns Daqui um tempinho Pra você ver como que eu vou tá Já vou chegar mó assim Cheguei E o que? Nossa mano que bosta Mas é sério Esse negócio de gravar vídeo Não é fácil no começo Dá uma timidez do caramba Mas depois que você se solta Você gosta muito Porque parece que você tá conversando Com um amigo seu, sabe? É como se você estivesse falando com Sei lá, com a comadre Vou falar com a comadre Não mentira Que eu não falo assim Que nem com a comadre eu tenho Falar com um amigo Sabe? Tipo Falar com um amigo aqui É nóis É nóis Então assim Esse negócio de YouTube É um negócio bem complicado Mas vale muito a pena, sabe? Porque você faz um negócio E eu não sei explicar Dá uma satisfação, sabe? Quando alguém comenta Quando alguém dá um like Você se sentir a pessoa mais incrível do mundo Sabe? Saber que Um vídeo que você fez Que às vezes você não dá nada fez uma pessoa rir, sabe? Eu ainda não passei muito por isso, mas algumas pessoas que comentam no meu vídeo nossa, rachei, morri de rir em tal parte, eu fico pensando meu, que legal, né? Porque mesmo que por 5 segundos eu fiz a pessoa sorrir um pouco, sabe? Que a vida é tão ruim e se eu fizer a pessoa rir por 5 segundos já é muito gratificante, sabe? Oh, para que eu vou chorar Ai, eu vou lhe chorar Então, gente o resumo do que eu aprendi até agora é isso eu quero agradecer de coração cada um de vocês que se inscreveram no meu canal que dão like, que comentam eu sei que não é muita gente, mas sei lá, sabe? Para mim é muito gratificante saber que tem 100 pessoas que gostaram do meu trabalho e que se inscreveram, sabe? Eu queria agradecer muito, essa placa que eu recebi não é minha, é de vocês se eu pudesse eu dava um pedacinho dela para cada um de vocês, mas eu não vou fazer isso porque o último que cortou a placa meu Deus do céu eu quero deixar claro desde já que pode não parecer, mas às vezes um comentário besta que você coloca no vídeo alegra muito o meu dia vocês não tem noção quando eu estou, sei lá, fazendo lição ou eu estou na rua assim, de bobeira aí aparece lá uma notificação da pessoa que escreve nossa, amei seu canal morri de rir nessa parte eu fico muito feliz vocês não tem noção e só me motiva mais a trazer cada vez mais vídeos para vocês porque ao mesmo tempo que eu entrego conteúdo para vocês, vocês me dão um feedback do que vocês estão achando por isso que o comentário é muito importante não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou deixar o seu like ou compartilhar para os seus amigos porque assim mais gente vai conhecer no canal e mais gente vem me ajudando a crescer e eu entrego cada vez mais um conteúdo melhor para vocês então é isso gente o vídeo vai ficando por aqui se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal de deixar o seu like e de comentar o que você achou eu sei que eu peço isso toda hora mas é porque isso é muito importante não se esquece de me escrever me escrever não se esquece de me seguir lá no meu Instagram que eu posto fotos muito legais muito top muito tumblers muito bloggers não se esquece de me seguir lá no Twitter que eu posto coisas muito legais às vezes eu posto uns memes e enfim segue se você ainda não assistiu a minissérie que eu estou fazendo com dois bobões que eu conheço assiste aqui se chama O Fantasma Misterioso é uma websérie que um fantasma invade a minha casa e eles me ajudam a descobrir quem é já tem duas partes a primeira parte está aqui em cima para você assistir então eu acho que é isso acho que eu já dei todos os recados obrigado de verdade de coração pelo ser inscrito no nosso canal e que venha 200, 300, 400 e 1 milhão que nós vamos dominar esse YouTube é nóis woo blau Transcrição e Legendas Pedro Negri